A semana quase feliz, vivia a vida feliz com sua família, tudo certo, tudo bom, sem problemas, mas na segunda-feira sua mãe morreu, na terça-feira seu pai teve paralisia total, na quarta sua mulher foi atropelada e não resistiu, na quinta sua filha foi encontrada afogada, na sexta seu único filho se matou, no sábado ganhou na loteria. Legenda por Sônia Ruberti